A cabeça erguida e que gostei de ter cá estado, foi muito diferente da minha casa. Conseguiste conter mais? Conseguiste conter mais? Apesar de achar que aqui foi mais difícil. Por favor. Porque aqui é tudo politicamente correto, percebes? E tentam todos passar a perna aqui com uma classe muito grande. Na minha casa não era assim. Era mais tudo direto. Eram mais sinceros, eram muito mais diretos. Aqui não. Aqui gostam de mostrar que são os bons e são os maiores. Mas na verdade é tudo de farinha do mesmo saco. Só que gostam de falar de uma cadeira quente para aparecer porque depois de resto não é nada assim. Porque eu na minha casa quando... Mas quem é que estás a falar? Imagina-te. Aqui que faz isso. Estou a falar do que eu disse ontem, em relação, por exemplo, à cena da Fani, da Sofia, do Diogo. Mas todos fazem isso. A Karim não já tipo, não vejo tanto, vejo mais só para contigo, estás a perceber. Os outros é que já vejo mais para com todos. A Fani diz que se aplicou comigo, que a Cristiana e contigo esquece, tipo, vai manter isso até o fim. Isso está visto. Não vai ajudar nada, mas pronto. Ela já percebeu que o afastamento foi mesmo porque eu fiquei amagado com atitudes dela, que não acho necessário. Mas tu o afastaste da Fani? Ela que se afastou de mim. Foi? Eu não sabia. Ela afastou-se, começou-me a falar para ele o último em tudo. Ela aqui na casa punha a Cristiana em primeiro. Ah, era? Ah, sim. Mas foi ciúmes. Ela sentiu ciúmes de ti. De tu escolheres a Cristiana e não escolheres ela. Por isso é que a Karim estava a feliz há muito que queria ouvir a cena da Fani. Porque a Fani quer ouvir a tua resposta. Querem todos. Porque a cena dela é o interesse de pensar o quê? Assim se calhar na cabeça dela já tem uma tática melhor para pensar quem é que pode nomear, o que é que pode fazer de estratégia para se salvar ou não, ou para salvar quem. Isso é normal, isto é um jogo. E isso é que eu estou até aqui. Porque na minha casa, tipo, imagina, nós éramos sinceros. Se houvesse uma discussão e se nós tivéssemos um bate-boca, eu não sentia essa necessidade de falar, de ter que pedir desculpa ou justificações. E a Fani faz isso contigo. E ela sempre disse aqui que não era assim. Vocês têm uma rufa e ela vai logo sentar necessidade de ir falar contigo. Se fosse assim, deixavam as coisas a calmar e depois falavam. Por isso é que eu acho que aqui, tipo, o politicamente correto aqui já está muito cansado, já está muito batido. Não há necessidade disso. Eu mostro logo na minha cara que não gosto de certas situações, reais com tantas situações. Aqui não. Aqui já não se sabe o que é verdadeiro e o que é que não é verdadeiro, meu. É isso que me, tipo, stressa-boe. Eu acho que aqui o pessoal todo aproveita um pouco para esputar a faca uns aos outros. É aquilo que eu acho.